Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco, nós vamos poder continuar essa história tão importante de tantos resultados. Talvez um dos maiores orgulhos que nós temos aqui é poder apresentar cientificamente os resultados da nossa prevenção de câncer de mama e colo de útero. E agora estamos com novas prevenções também, então eu gostaria, Dr. Rafael, que você completasse aí as explicações da importância e como que é direcionado esses projetos. Bom, continuando a resposta, o que eu disse no bloco anterior é o seguinte, como funciona? Por que eu fico numa determinada área como unidade móvel, numa região? São alguns fatores. Primeiro, como eu já havia dito, eu não posso sair fazendo em cidades aleatoriamente. Nós escolhemos uma região onde eu vou atuar, porque assim, eu vou mudar a história do câncer. Claro, nosso país nesse déficit enorme na saúde e que gera para o hospital também, nessas determinadas regiões, eu tenho uma... a iniciativa privada, ela nos financia, nos ajuda, isso é muito importante. A prevenção a curto prazo, a curto prazo, ela não é cara, mais cara a tecnologia, mas ela é um pouco cara. Mas se você pensar um ano à frente, já, essa parte de custo já se paga. Então, nós temos um atendimento regional, como eu havia dito, que tem um financiamento. Então, por isso, em determinadas regiões eu atendo. Ah, por que você não atende aquela cidade específica? Porque eu perco a parte científica e, claro, ali eu não simplesmente vou colocar uma caneta. Mas, Rafael, nós temos de avisar também que ela vai para uma região que houve de um senador, de um produtor, de alguém da sociedade, uma maioria da iniciativa privada, que financiou para o projeto e para aquela região. E que nós pegamos licença junto à Secretaria de Saúde do Estado, do município. Então, não é uma coisa que pode ir só pela vontade da fundação. Ela tem que ir com a parceria com a iniciativa privada, principalmente. E é um plano muito interessante porque o pagamento das mamografias não depende nem do município nem do Estado. Elas são estratégicas, elas dependem do governo federal. E o governo federal tem uma linha para isso, que incentiva isso. É que falta gente que possa fazer e tocar um projeto sério. Mas não tem limite que o prefeito e nem o governador do Estado não tem nada a ver com o orçamento deles. Então, é um projeto que é uma vontade do governo, mas a ação do governo sempre é lenta. Então, nós estamos indo pela iniciativa privada e temos, graças a Deus, conquistado muita parceria, principalmente pela Avon. E depois teve muitos empresários que financiaram esse projeto, achando que ele era mais importante que o tratamento de câncer. Com certeza. E com isso, muda a história do câncer, como já dissemos anteriormente. E essa história de usar a carreta, a carreta é um instrumento, um instrumento maravilhoso que leva a saúde até a porta da casa de qualquer pessoa. O Henrique havia dito no bloco anterior a respeito da ressonância. Sim, nós temos a primeira ressonância legalizada, totalmente pronta para o atendimento à população. Ela já está aí, vocês vão ver daqui um pouquinho essa unidade. Vai estar nesse bloco mesmo, nós vamos passar uma parte da imagem e depois, no terceiro bloco, vocês vão ver que nós estamos prestando conta para o Ministério Público e nós vamos ter a visita, apresentar esse orgulho que nós conseguimos, de fato, ter um projeto de primeiro mundo aqui para o Brasil e lançado por nós. E nós terminamos de concretizar com a parceria com a Holanda esse projeto, que faz com que a gente possa agora, também logo no primeiro semestre, nós já vamos ter uma carreta com uma tomografia, uma com ressonância e uma com tomografia, que vão para a região de Campinas, para ajudar no rastreamento e no diagnóstico da região de Paulínia, que teve uma contaminação há uns anos atrás. E esse dinheiro veio da origem da multa da Shell. Mas tem muitas pessoas que ficam imaginando por que a gente não conseguiu ir para determinado lugar, é porque falta achar o financiamento da iniciativa privada ou do governo, para que a gente possa ir até o lugar que nós estamos sempre expandindo. Eu estou buscando sempre parceiros, porque é nesse projeto que eu acredito, acredito muito mais. Nós estamos construindo um hospital em Porto Velho, mas eu acredito muito mais nesse projeto que construir o hospital. Esse é o projeto que eu investiria todo o dinheiro que eu tivesse para seguir ele em frente. E é importante, principalmente na nossa realidade, até o Dr. Paulo Prata sempre batia muito nessa tecla, onde o Brasil busca somente o tratamento, o Dr. Paulo vem e fala, olha, o tratamento é importante, mas se não tiver uma prevenção antes, esse cuidado com a prevenção, o senhor mesmo disse, quando descobre o câncer no momento inicial, a possibilidade de cura é muito grande. 95%. É, 95%. E falando na questão da carreta, algumas pessoas ainda têm aquela resistência que pensam assim, ah, mas será que tem a mesma qualidade, a mesma humanização, o mesmo exame feito na carreta, o mesmo exame feito no prédio. Tem essa mesma qualidade, doutor? Com certeza, tem a mesma qualidade, os equipamentos são os mesmos e tem uma vantagem, eu estou na porta da casa da pessoa. Então, isso é uma coisa que nós buscamos desde a nossa primeira unidade móvel, não sei se o Henrique vai lembrar disso, mas lá nos idos de 2009 e 2010, quando nós tivemos um grande boom com unidade móvel, eu corria para Bauru, Lençóis Paulista traz unidade para ter uma unidade da mesma qualidade da nossa. Em 2010, ele virou para mim e falou assim, Rafael, você consegue fazer esse negócio aqui com a gente? Eu falava assim, não sei se você lembra disso, mas eu lembro certinho. Eu falei, Henrique, se você me der os funcionários, eu consigo construir. Aí, bom, mas vai aprender primeiro, né? Aí ele me mandou para os Estados Unidos, depois para a Europa, nós procuramos os parceiros, as pessoas que faziam da melhor forma possível, por quê? Nós vamos colocar o nome do hospital nisso, nessa qualidade. Nós achamos na Holanda um parceiro que é a Lambu, por isso que a nossa fábrica chama Barretos Lambu, é uma alusão à nossa parceira holandesa, e começamos a construir. Por que construir a carreta dentro, não dentro do hospital, mas, claro, no complexo Barretos do hospital? Para manter a qualidade de ambiente, a qualidade de equipamento, né? E, claro, junto com isso, a humanização. No começo, quando começamos a entrar, vamos transformar a carreta para parecer um hospital. Hoje não, hoje a população quer a carreta pareça a sala da casa dela, né? Pareça aqui o nosso local de gravação, que é uma coisa agradável. E tudo isso vem dessa vontade de levar o melhor possível para a população. Rafael, nós estamos falando tanto disso, eu acho que nesse bloco mesmo, as pessoas vão ficar encantadas de ver a história de um médico que largou o consultório, se apaixonou, talvez é um médico que pode ter um recorde de cirurgia numa carreta. Uma vez, ele é tão querido, o Rafael, que uma vez ele juntou tantas pessoas na fila, numa carreta nossa de prevenção lá no Mato Grosso, e você operou 24 horas. Quantas cirurgias, Rafael, de pele? Foram 62 cirurgias na cidade de Juína, Mato Grosso. E 24 horas. Foram 22 horas. Sem dormir. Sem dormir. As últimas você está aberto já de sono ali. Eu não queria ser o último. Eu deixei as mais simples por último, mas não. Eu estava acostumado com um plantão naquela época. Mas ele é uma história bonita, que nesse bloco ainda, vocês vão assistir um pouco, ele mostrando o que ele, de parceria com os nossos, desde a Holanda, que nós descobrimos no mundo inteiro que é a melhor marca de carreta de prevenção do mundo, estava na Holanda, que ela já tinha ressonância, tomografia. Nem existe isso na América do Sul aqui, na América Latina. Nem tem fábrica disso. E nós vimos e ficamos encantados e buscamos um parceiro para não errar, fazer o melhor. E ele se apaixonou tanto que agora vocês vão assistir. Ele, dentro da fábrica da Fundação Pio XII, que veio também para trazer recursos, trazer dinheiro para o hospital, e veio para que a gente possa ter qualidade, principalmente qualidade. Então, agora, vocês vão continuar nesse bloco, assistindo ele mesmo, apresentando o carinho dos filhos que ele cria lá, com essas unidades que ele tem imóveis, os sonhos, os projetos. Ele tem sonho aqui que não acaba mais. Então, nós todos somos sonhadores, nós todos contamos com a bênção de Deus. Eu acho que é isso, Padre Tulli, que fez com que nós acreditássemos porque nós podíamos construir até uma fábrica de carreta ligada ao hospital e para ajudar financeiramente. Então, a gente tem muito orgulho de dizer, quando você tem amor no que vai fazer, você pode ter certeza que continua tendo a bênção de Deus. Ele está praticamente dentro só da fábrica. Lógico que estuda, continua os estudos para ser um bom médico. Mas ele tem um tempo full guardado para ele se deixar 24 horas como melhorar a prevenção de câncer. E agora nós estamos em novas fases de prevenção de câncer, de colo de útero. Nós já tínhamos de mama, colo de útero, pele através da teledermatologia, que é a fotografia, e o mais importante, o de colo, do intestino. Nós começamos um projeto muito grande de prevenção de câncer de intestino. Nós estamos finalizando a logística, o plano piloto dele, para expandir para todas essas áreas que eu falei para vocês, que nós já atendemos. Então, nós montamos em barretos, construímos a logística, como vai funcionar e expandimos para todas as áreas que nós atuamos. Bom, rapaz, agora nesse segundo bloco, as pessoas vão poder navegar com você na sua intimidade, conhecer seu escritório, seu lugar. Se tem algum lugar que você cochila lá, tem que mostrar tudo. E mostrar principalmente os nossos filhos lá, as carretas. Bom, e como vocês escutaram falar lá no nosso estúdio, agora vocês estão aqui na nossa fábrica. Fábrica de unidades móveis, que o hospital buscou, nós corremos, fomos atrás, para trazer essa fábrica aqui para o hospital para quê? Para a gente ter uma capacidade de construção melhor, uma capacidade de customização. Eu estou aqui na fábrica, o médico lá da prevenção fala, Rafael, faz assim, faz assado. E aí nós conseguimos fazer essa unidade da melhor forma possível. Vocês vão conhecer toda a estrutura. Nós construímos tudo aqui na nossa fábrica. Desde os móveis até toda a parte de ar-condicionado, elétrica, solda, tudo é feito aqui. Por quê? Com isso nós conseguimos baratear o custo. Então nós temos uma unidade melhor, mais barata. E como foi dito também, essa nossa fábrica, essa nossa unidade é uma unidade de negócio do hospital. Nós conseguimos vender unidades móveis. Nós vendemos e todo o lucro dessa unidade é revertido diretamente para o hospital, claro, para ajudar a sanar o déficit que todo mundo conhece, todos vocês já sabem. Então agora vocês vão conhecer um pouquinho da nossa fábrica. Como vocês viram um pouquinho ali dentro, a carreta, mas agora cada departamento. E também a fábrica tem departamento quase como o hospital. Nós vamos ver aqui, nós temos a marcenaria. Todos os móveis são feitos aqui. Eles são desenhados, projetados, para ter uma melhor ergonomia, uma melhor utilização do espaço. Nós conseguimos aqui desenvolver qualquer tipo de móvel. E todos os móveis, eles têm que seguir uma legislação. Tanto no que diz respeito ao tamanho, porque é uma unidade móvel, os espaços são reduzidos, mas também em relação à vigilância sanitária, a Anvisa e todas as necessidades de um hospital. Por quê? Nós não podemos esquecer que uma unidade móvel também é um hospital. E como hospital, todas as necessidades, nós temos necessidades elétricas e necessidade de ar-condicionado, troca de ar e tudo isso nós temos aqui também na nossa fábrica. Como você pode ver, aqui é o nosso departamento de desenvolvimento da área de elétrica. Eles montam tudo nessas bancadas e depois levam tudo para a unidade móvel e lá para funcionar como hospital. Igual a casa da gente. A casa da gente tem luz, tem fio, tem interruptor. A carreta também tem tudo isso. Nós desenvolvemos tudo aqui. A parte de ar-condicionado. O ar-condicionado é muito importante, porque é um ar-condicionado que precisa de um filtro melhor, de um filtro diferenciado, uma troca de ar. Nós vamos lembrar que nós estamos numa carreta, então essa troca de ar é muito importante. E essa parte da fábrica é a parte da mecânica pesada, que a gente chama solda, e tudo que pode se fazer com um material um pouco mais pesado. Fabricação de escadas, fabricação de suportes, então tudo é feito aqui. Tudo isso nós conseguimos, como eu já disse, agilidade na construção, nós conseguimos baratear o preço para o hospital e conseguimos agregar um valor na nossa instituição. Com essa fábrica, nós criamos uma unidade de negócio onde qualquer pessoa pode adquirir, ou qualquer instituição, como isso já ocorreu, pode adquirir uma unidade móvel aqui da fábrica do hospital, da Fundação Pio 12. Com isso, ela tem a garantia de uma unidade bem desenvolvida, bem feita, com os melhores materiais, e também sabendo que o lucro dessa venda vai ajudar diretamente o Hospital de Câncer de Barretos. Bom, e como o Henrique contou para vocês também agora durante o programa, vocês vão conhecer agora a nossa carreta de ressonância. Essa é a carreta de ressonância do Hospital de Câncer de Barretos, que vai ter a sua atuação na região de Campinas também, inclusive, é a primeira carreta de ressonância do Brasil totalmente autorizada a percorrer as estradas, realizar exames. Então, é uma carreta que tem um grande diferencial. Em ressonância, são exames complicados, exames difíceis, a população tem certa dificuldade para chegar. E se você está pensando que essa carreta é diferente de qualquer aparelho de ressonância, você está enganado. Nós temos aqui toda a qualidade, e o aparelho é exatamente a mesma coisa, então você tem toda a qualidade de um exame realizado dentro de um hospital. Claro, nessas paredes, que a princípio a gente só vê uma parede normal, essa parede tem todo um escudo, chama-se gaiola de fara, tem toda uma proteção para que a ressonância funcione normalmente. Quando vocês já viram algumas reportagens, a gente entra, fica do lado do mamógrafo, do lado de alguma outra parede, tudo bem, esse nós não podemos, o nosso limite é aqui. Na hora que a gente passa dessa porta, tem um campo magnético, que ele atrai tudo que é de metal. Então, assim que a porta é fechada, o exame pode ocorrer normalmente. Então, essa unidade móvel é uma unidade que vai levar até a população o acesso a um exame tão complicado, tão difícil, e que, além de salvar vidas, traz diagnósticos mais rápidos, lesões de joelho, lesões de coluna. Então, essa ressonância, além de prevenção, ela faz também todo o diagnóstico que a paciente, que a população precisa. Bom, e aqui da plataforma elevatória da nossa carreta de ressonância, onde o paciente que não consegue subir as escadas por cadeira de roda, ou mesmo acamado, a gente consegue trazer o paciente até o exame. Então, total acessibilidade. E lembrando que não só a ressonância, como aqui à minha direita, são duas unidades de mamografia e realização de papanicolau. As duas estão prontas para começar a operar. Lembrar que essas três unidades é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que já foi mencionado pelo Henrique no estúdio. Então, aqui vocês estão vendo já concretizado esta parte do sonho, do grande sonho de levar a prevenção, claro, em todos os lugares, e preferencialmente aqui com essas unidades na região de Campinas. Aqui à minha esquerda, essa menorzinha, essa van, é uma unidade muito importante porque é a prevenção de câncer de boca. Essa unidade, ela diagnosticou, no ano de 2015, mais de 100 casos de câncer de boca em paciente fumante e etnista. Nós temos o dentista, o Dr. Carlos, ele anda nessa unidade, não por todo o Brasil, mas uma grande parte do Brasil, realizando o diagnóstico. Ao lado dela, nós temos a famosa unidade móvel 3, que a gente chama unidade do norte. Essa unidade percorre nove estados, incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Tocantins, São Paulo, Goiás e mais alguns também. Nessa unidade, nós realizamos exames de prevenção de câncer de colo de útero, prevenção de câncer de pele e também prevenção de câncer de próstata, inclusive com cirurgias dentro daquela unidade. E além de tudo isso que eu falei para vocês, A finalidade da fábrica não é só construir, customizar e, claro, negociar para trazer para o nosso hospital um pouco mais de recurso. Ela funciona também como uma unidade de manutenção. Todas as nossas unidades móveis, 12, e vamos chegar a 17 até o final desse ano de 2016, com certeza serão 17 unidades móveis. Todas as unidades, nós temos um programa de manutenção, porque eu preciso ter uma boa unidade e uma boa manutenção, não só dos equipamentos médicos, mas também de toda a estrutura, para levar o que nós temos de melhor a ter a população. Agora também nós vamos seguir no terceiro bloco, com a visita de nossos convidados, de nossos parceiros, conhecendo e vendo a apresentação do Dr. Rafaelzinho, pelo carinho que ele tem por esses projetos, tudo o que nós já fizemos e tudo o que nós vamos fazer até o final do ano. Então esse terceiro bloco também vai ser muito recheado e um bloco também de agradecimento ao Ministério Público.